Música Com o irmão, viva Papa Francisco, viva nosso pastor, com ele construamos a paz, a esperança e o amor, temos as paz, pois somos irmãos, em Jesus salvador. Viva Papa Francisco, viva nosso pastor, com ele construamos a paz, a esperança e o amor, temos as paz, pois somos irmãos, em Jesus salvador. Música Viva Papa Francisco, viva nosso pastor, com ele construamos a paz, a esperança e o amor, temos as paz, pois somos irmãos, em Jesus salvador. Viva Papa Francisco, viva nosso pastor, com ele construamos a paz, a esperança e o amor, temos as paz, pois somos irmãos, em Jesus salvador. Viva Papa Francisco, viva nosso pastor, com ele construamos a paz, a esperança e o amor, temos as paz, a esperança e o amor. Viva Papa Francisco, viva nosso pastor, com ele construamos a paz, a esperança e o amor. Viva Papa Francisco, viva nosso pastor, com ele construamos a paz, a esperança e o amor. Viva Papa Francisco, viva nosso pastor, com ele construamos a paz, a esperança e o amor. Viva Papa Francisco, viva nosso pastor, com ele construamos a paz, a esperança e o amor. Viva Papa Francisco, viva nosso pastor, com ele construamos a paz, a esperança e o amor. Viva Papa Francisco, viva nosso pastor, com ele construamos a paz, a esperança e o amor. Viva Papa Francisco, viva nosso pastor, com ele construamos a paz, a esperança e o amor. Viva Papa Francisco, viva nosso pastor, com ele construamos a paz, a esperança e o amor. Viva Papa Francisco, viva nosso pastor, com ele construamos a paz, a esperança e o amor. Viva Papa Francisco, viva nosso pastor, com ele construamos a paz, a esperança e o amor. Viva Papa Francisco, viva nosso pastor, com ele construamos a paz, a esperança e o amor. Viva Papa Francisco, viva nosso pastor, com ele construamos a paz, a esperança e o amor. Viva Papa Francisco, viva nosso pastor, com ele construamos a paz, a esperança e o amor. Viva Papa Francisco, viva nosso pastor, com ele construamos a paz. Viva papa Francisco, viva nosso pastor, com ele construa a paz, a esperança e do amor. Amém. 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 Idai e Kenei. Finalmente, suplicamos Santo Padre a Vossa benção. Santo Padre, bem-vindo a Moçambique, nossa terra. Com grande emoção dirijo-lhe esta saudação em nome de todos os sacerdotes que vivem e trabalham neste vasto país. Apesar dos muitos desafios que nos cercam, agradecemos a Deus pelo dom do sacerdócio. Santo Padre, vivemos o nosso sacerdócio e a nossa missão cercados de muitas dificuldades e até adversidades, tais como a insuficiência do número de sacerdotes para atender às necessidades de todo o povo de Deus, a exigidade de meios para a realização das nossas atividades, a problemática de uma evangelização um tanto ou quanto superficial, a problemática da enculturação da fé, o desafio do duplo culto e da propagação das seitas neopentecostais que surgem com mensagens simplistas e populistas, bem como as mudanças vindas das novas tecnologias nos meios de comunicação social. não obstante tudo isso, reconhecemos, Santo Padre, que o maior de todos os desafios está em nós mesmos, nas nossas resistências a Deus, que nos chama a percorrermos um caminho de santidade e a sermos sacerdotes segundo o coração de Jesus, o bom e eterno pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Sim, Santo Padre, há demasiada preocupação com o nosso bem-estar pessoal, sobretudo no que diz respeito aos recursos financeiros para a nossa subsistência. Leva-nos, não raras muitas vezes, a enveredar por caminhos tortuosos que, em vez de facilitar o nosso ministério, o tornam cada vez mais difícil, chegando a provocar inúmeras defesões entre nós. Inspire-nos, Santo Padre, a lutar contra a crise da identidade sacerdotal e a nos renovarmos como bons pastores segundo o coração de Jesus. Queremos nós também assegurar-vos a nossa proximidade e oração. Que a Santa Mãe de Deus, Mãe dos Sacerdotes, interceda por vós. conte sempre connosco, Santo Padre. Muito obrigado. Obrigado. Santidade de Papa Francisco, nós religiosas e religiosos da Igreja em Moçambique resultamos e cantamos de alegria pela vossa visita ao nosso país. A vida religiosa em Moçambique está em crescimento, fruto da evangelização e do testemunho de vida e de fé de gerações de missionários e missionárias que não pouparam os esforços e se deram de forma incondicional à missão e também fruto de uma incansável dedicação de clérigos ou local de catequistas e leigos comprometidos. Nós, religiosas e religiosos, que, por graça de Deus, fomos chamados a dar continuidade à missão iniciada pelos nossos predecessores, procuramos ser um sinal profético através do nosso compromisso e inserção na pastoral, particularmente no mundo da educação, da saúde, da promoção da mulher e da assistência aos pobres, idosos e vulneráveis. Porém, damos-nos conta, Santo Padre, que estamos mergulhados numa sociedade demasiado materialista, onde tudo se tornou relativo e se perdeu o sentido do absoluto, onde qualquer descuido no contínuo aprofundamento da nossa fé e missão nos leva à superficialidade, ao comodismo, às práticas pagãs e à tendência de nos perseguir objetivos de caráter unicamente filantrópico. Santidade, dentre muitas coisas que nos preocupam, perguntamos-nos como podemos fazer para viver a nossa consagração religiosa com mais fidelidade e perseverança numa sociedade demasiado materialista e alienadora. no contexto em que nos encontramos, o que fazer para que a formação à vida religiosa transforme o coração dos jovens e os faça redescobrir a beleza da própria consagração ao Senhor? como falar da radicalidade do compromisso religioso numa sociedade descartável como a nossa? Santo Padre, agradecemos a vossa presença entre nós. Obrigada. Religiosa e religioso de Moçambique Maputo 5 de setembro de 2019 de Moçambique de Moçambique Amém 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 Ora Santo Padre Em primeiro lugar desejo dar-vos as boas-vindas em nome de muitos catequistas que estamos nas comunidades cristãs e paroquiais em todo Moçambique. Somos leigos e nos encontramos inseridos num povo heróico que sofre há longos anos no seu corpo as carências do subdesenvolvimento e os males da instabilidade política e econômica do nosso país. Mas mesmo assim, Santo Padre, não perdemos o nosso entusiasmo e estamos desmedidamente empenhados na evangelização e na educação na fé das nossas crianças, dos adolescentes e dos jovens, porque sentimos que esse é o nosso compromisso batismal. Apesar do redobrado esforço dos sacerdotes das nossas paróquias, que são poucos, constatamos que temos ainda uma grande necessidade da formação permanente, ancorada na palavra de Deus, para podermos educar o cristão de hoje numa fé comprometida com desenvolvimento integral do homem, para a construção de uma sociedade pacífica e harmoniosa, sem medos nem violências. Acreditamos de fato que é por falta de uma profunda formação cristã que muitos dos nossos irmãos se envolvem em atos contrários à nossa fé, lesando gravemente a sociedade moçambicana e os destinos do nosso país. Aflige-nos muito, Santo Padre, constatar que os casamentos de mista religião, particularmente entre católicos e muçulmanos, que antes eram completamente inquestionáveis, hoje enfrentam muitas dificuldades, por causa de um certo extremismo religioso, que obriga sempre a parte católica a converter-se a outra religião. Como podemos enfrentar essa situação, quando o diálogo interreligioso está mais orientado para questões políticas e sociais, que propriamente para a sã convivência de uns com os outros? Aflige-nos igualmente ver que não temos avançado muito no esforço da enculturação da fé, pois ainda há muitos valores das nossas culturas que são excluídos, deixando estranhamente espaço a contravalores dos povos ricos, que invadem continuamente a nossa sociedade. através das novas tecnologias e meios de comunicação social. Santo Padre, como ser, desta forma, verdadeiramente cristão e verdadeiramente africano, quando tendencialmente não se respeitam as nossas culturas e somos sempre questionados, no momento de expressar a nossa fé cristã, de uma maneira genuinamente africana. Que Deus vos assista sempre e vos abençoe, Santo Padre. Muito obrigado. 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 Amém. 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 Amados de Haití, queridos sacerdotes religiosos e seminaristas, empresários, catequistas, animadores, civilizar e cristianes. Carregados e irmãos e irmãs, boa tarde. Agradeço a salvação de boas-vindas, doutor Hilário, em nome de todos vocês. Um afeto e grande reconhecimento vos saludo a todos. Sei que fizeste um grande esforço para estar aqui. Juntos, queremos renovar a resposta à chamada que uma vez fez arder nos nossos corações e que a Santa Madre Igreja nos ajudou a discernir, a confirmar com a missão. Obrigado pelos vossos testemunhos que falam das horas difíceis, dos sérios desafios que viveis, reconhecendo limitações e debilidades, mas também admirando a misericórdia de Deus. Fiquei contente de ouvir dizer na boca de uma catequista Somos uma igreja inserida num povo heróico. Obrigado. Somos uma igreja inserida num povo heróico, que se entende de sofrimentos, mas mantém viva a esperança. Com este salvo orgulho pelo vosso povo, que convida a renovar a fé e a esperança, queremos renovar o nosso sim, hoje. Como fica feliz a Santa Madre Igreja ao ouvir-vos manifestar o amor ao nosso Senhor e a missão que vos dê, como ela fica contente de ouvir o vosso desejo de voltar sempre ao primitivo amor. Voltar sempre ao primitivo amor. Peço ao Espírito Santo que vos dê sempre a lucidez de chamar a realidade por seu nome, a coragem de pedir perdão e a capacidade de aprender a ouvir o que Ele nos quer dizer. Queridos irmãos e irmãs, gostemos ou não, somos chamados a encarar a realidade como ela é. Os tempos mudam e devemos reconhecer que muitas vezes não sabemos como inserir-nos nos novos tempos, nos novos cenários. Podemos sonhar com as cebolas de Egito, esquecendo que a Terra Prometida está à frente, não atrás. E neste lamento pelos tempos passados, vamos nos petrificando. Vamos nos mumificando. Não é boa coisa, um bispo, um sacerdote, uma suora, um catechista, um mumificado. Não, não é boa. Em vez de professar uma boa nova, o que anunciamos é algo sincente, que não atrai nem fama o coração de ninguém. Esta é a tentação. Encontramos-nos nesta catedral dedicada à Imaculada Consenção da Virgem Maria para compartilhar com a família aquilo que nos acontece, que nos acontece como família, que nasceu naquele sim que Maria deu ao anjo. Ela, por um momento, olhou para trás, que narra estes acontecimentos do início do Ministério da Encarnação e o Evangelista Luca. Mas em modo de fazer, talvez, possamos descobrir respostas para as perguntas que fizeste hoje. Vespo, sacerdote, irmã, catequista. Seminarista, não fez. Talvez, possamos encontrar também o estímulo necessário para responder com a mesma generosidade e solicitude de Maria. São Lucas apresenta, em paralelo, os acontecimentos relacionados com São João Bautista e com Jesus Cristo. Pretende que, no contraste, descobramos aquilo que se vai apagando de meio do ser de Deus e de relacionar-se com Ele no Antigo Testamento e o novo modo que nos trae o Filho de Deus feito homem. O modo do Antigo Testamento se vai apagando é o novo modo que traz Jesus. É evidente que, nas duas anunciações, em São João Bautista e Jesus, há um anjo. Entretanto, numa aparição, dá-se na Judeia, na mais importante das cidades, Jerusalém, e não acontece em um lugar qualquer, mas no templo. E dentro dele, no Santo dos Santos, dirige-se a um varão sacerdote, ao passo que o anúncio da encarnação é feito em Galileia, a mais remota e conflitosa das regiões, em uma pequena aldeia, em uma casa e não em uma sinagoga, um lugar religioso feito a uma leiga ou mulher. Não há um sacerdote, não há um homem. O contraste é grande. O que mudou? Mudou tudo. Mudou tudo. E essa mudança está na nossa identidade mais profunda. Preguntava-se, o que fazer com a crise da identidade sacerdotal? Como lutar contra ela? A propósito, o que vou dizer relativamente ao sacerdote é algo que todos, bispos, catequistas, consagrados, seminalistas, somos chamados a cultivar e fomentar. O que vou dizer para todos? Perante a crise da identidade sacerdotal, talvez, tenhamos que sair dos lugares importantes e solenes. Temos de voltar aos lugares onde fomos chamados, onde era evidente que a iniciativa e o poder que eram de Deus. Ninguém de nós foi chamado um lugar importante. Ninguém. Às vezes, sem querer, sem culpa moral, habituamos-nos a identificar a nossa atividade cotidiana de sacerdotes religiosos, consagrados, laicos, catequistas. Com certos ritos, com reuniões e colóquios, onde o lugar que ocupamos na reunião, na mesa ou na aula, é de hierarquia. Parecemos nós mais com Zacarias que com Maria. Creio não exagerar se dizermos que o sacerdote é uma pessoa muito pequena. A grandeza incomensurável do dom que nos é dado para o ministério relega-nos entre os menores dos homens. O sacerdote é o mais pobre dos homens. Sim, o sacerdote é o mais pobre dos homens. se Jesus não o enriquece com a sua pobreza. É o servo mais inútil se Jesus não o trata como amigo. É o mais louco dos homens se Jesus não o instruir pacientemente como fez com Pedro. o mais indefenso dos cristãos se o bom pastor não o fortifica no meio do rebanho. A debilidade de sacerdote e consagrado e catequista. Não há ninguém menor que um sacerdote deixado meramente as suas forças. não há ninguém menor. Por isso a nossa oração de defesa contra toda a cilada do maligno é a oração da nossa mãe. Sou sacerdote porque ele olhou com bondade para minha pequenez. irmãos e irmãs voltar a Nazaré voltar a Galiléia voltar a Nazaré pode ser o caminho para enfrentar a crise de identidade. Jesus chama para a ressurreição voltar a Galiléia para encontrar eles. Voltar a Nazaré a prima chamada voltar a Galiléia para resolver a crise de identidade. Para nós renovarmos como pastores, discípulos, missionários, vos próprios faláveis de certo exágero na preocupação de gerar recursos para o bem-estar personal por caminhos tortuosos que muitas vezes acabam por privilegiar tempos e tarefas a soldados pelo Estado e criam resistência a dedicar a vida ao pastoreio diário. A imagem desta donsela simples na sua casa encontraste com toda a estrutura do templo de Jerusalém pode ser o espelho onde vejamos as nossas complicações sobre humilhamos as nossas preocupações que obscurecem errar e fazem a generosidade do nosso sim. As dúvidas e a necessidade de explicação de Zacarias destonam conhecendo Maria que solicita apenas saber como se há de verificar tudo o que lhe vai acontecer. Zacarias não pode superar a preocupação de controlar tudo, não pode deixar a lógica de ser e sentir-se responsável e autor do que irá acontecer. Maria não duvida, não olha para si mesma, entrega-se, confia, é esgolhante viver o vínculo com Deus como Zacarias, como um doutor de la lei, sempre cumpriendo, sempre julgando que o salário é proporcional ao esforço feito, que o mérito meus seduzes, me abençoa, que a igreja tem o dever de reconhecer as minhas virtudes ou esforços. É esgolante viver o vínculo com Deus como Zacarias. Não podemos correr atrás daquilo que redunda em benefícios personais, os nossos cansancios devem estar mais relacionados com a nossa capacidade de compaixão. compaixão. Os nossos cansancios devem estar mais relacionados com a nossa capacidade de compaixão. capacidade de compaixão são compromissos nos quais o nosso coração estremece e se comove. irmãos e irmãs a igreja pede capacidade de compaixão. Capacidade de compaixão. alegramos-nos com os noivos que vão a casar na vida pastoral. Rimos com a criança que traem para batizar. Acompanhamos os jovens que se preparam para o matrimônio e para ser familia. entristecemos-nos com quem recebe a extrema moção no leito do hospital. Choramos com os que enterram uma pessoa querida. Consagramos horas e dias a acompanhar aquela mãe conhecida, aquele menino que ficou orfado, aquele abo consagrado de tantos netos, perdão, aquela abo encarregada de tantos netos ou aquele jovem que veio para a cidade e está desesperado porque não encontra trabalho. Tantas emoções. Se tivermos o coração aberto, estas emoções e tanto carinho cansam o coração do pastor. Para nós, sacerdotes, as histórias do nosso povo não são um noticiário, não são um noticiário. Conhecemos a nossa gente, podemos adivinhar o que se passa o seu coração e o nosso sofrendo com eles vai se desgastando. Divide-se em mil pedaços, compadece-se e parece até ser comido para as pessoas. Toma e come. Esta é a palavra que o sacerdote de Jesus susurra sem cesar quando está cuidar do seu povo fiel. Tomai e comei, tomai e bebei. E assim, a nossa vida sacerdotal se vai donando no serviço, na proximidade ao povo fiel de Deus, o que sempre cansa. irmãos e irmãs, a proximidade cansa, sempre cansa. Proximidade santo povo de Deus. Proximidade cansa. É belo encontrar-se sacerdote, uma irmã, catequista, se cansa da proximidade. Renovar a chamada passa, muitas vezes, por verificar-se os nossos cansanços e preocupações têm a ver com um certo mundanismo espiritual, ditado pelo fascino de mil e e uma propostas de consumo a que não conseguimos renunciar para caminhar, livres pelas sendas que nos conduzem ao amor dos nossos irmãos, ao rebanho do Senhor, as ovelhas que aguardam pela voz dos seus pastores. renovar a chamada, a nossa chamada, passa por optar de ser sim e cansar-nos com aquilo que é fecundo aos olhos de Deus, que torna presente, encarna o seu Filho Jesus. Oxalá encontrá-nos neste saudável cansanço a fonte da nossa identidade e felicidade. Oxalá encontrá-nos neste saudável cansanço a fonte da nossa identidade e felicidade. A proximidade cansa en questo cansanço e a santidade. Oxalá, os nossos jovens descubran en nós que nos deixamos tomar e comer e se já hizo mesmo o que os leva a integrarse sobre o seguimento de Jesus e que eles deslumbrados com a alegria de uma entrega diária não importa mas maturada escondida no silêncio da razão queiram dar o seu sim. Tu que ainda enterrou-as ou tu que já estás a caminho de uma consagração definitiva, darte-as conta de que ansiedade e a velocidade de tantos estímulos que nos bombardean fazem com que não haja lugar para aquele silencio interior onde se percebe o olhar de Jesus e se obrer na sua chamada. Entretanto, receberás muitas propostas bem confeicionadas que parecem belas e intensas, mas com a passar de tempo deixar-te simplesmente vacio, cansado, sozinho. Não deixes que isso te aconteça, porque o turbilhão deste mundo arrasta-te em uma corrida sem sentido, sem orientação, nem objetivos claros e deste modo se malogram muitos dos teus esforços. Procura antes aqueles espaços de calma e silêncio que te permitam refletir, rezar, ver melhor o mundo ao teu redor e então, sim, juntamente com Jesus poderás reconhecer qual é a tua vocação nesta terra. Aquele jogo de contrastes que nos apresenta o evangelista Lucas, da encarnação Nazaret, da anunciação a Zacarias no templo, que jogo de contrastes culmina no encontro das duas mulheres, Isabel e Maria. A Vergem visita sua prima idosa e tudo é festa, dança, louvor. Há uma parte de Isabel que entendeu a mudança, mudança profunda e vertiginosa do projeto de Deus. Por isso, aceita ser visitado. Por isso, o menino salta no ventre. Por um momento, numa sociedade patriarcal, o mundo dos homens retrai-se e muda-se como Zacarias. hoje também nos falou uma catequista, uma sora, uma mulher mozambicana que nos recordou que nada vos fará perder o entusiasmo de evangelizar, de cumprir o vosso compromisso batismal. Vossa vocação é evangelizar, a vocação da igreja é evangelizar, a identidade da igreja é evangelizar, não far proselitismo, proselitismo não é evangelização, proselitismo não é cristão, a nossa vocação é evangelizar, a identidade da igreja é evangelizar. Em ela estão todos os que saem ao encontro dos seus irmãos, tanto os que visitam como Maria, como se deixando-se visitar, aceitam de bom grado que o outro os transforme compartilhando a sua cultura, os seus modos de ver, a fé, seus modos de se imprimir. A inquietação por despreza mostra-nos que a inculturação será sempre um desafio, como a viagem, entre estas duas mulheres que ficarão mutuamente transformadas pelo encontro e o serviço. As igrejas particulares hão de promover ativamente formas, pelo menos incipientes, de inculturação. em fim, o que se deve procurar é que a pregação do evangelho expressa com categorias próprias da cultura onde é anunciado, porque uma nova síntese com essa cultura, embora estes processos sejam sempre lentos, às vezes o medo paraliza nos demasiado. O medo paraliza. A distância entre Nazaré e Jerusalém e encurtada torna-se inexistente por aqueles sim de Maria, porque as distâncias, os regionalismos e os partidarismos, a construção constante de muros minam a dinâmica da encarnação que derrubou o muro que nos separava, pelo menos os mais velhos que fostes testemunhas de divisões e rancores que acabaram em guerras tendem de estar sempre dispostos a visitar vós, a encurtar as distâncias. A igreja de Moçambique é convidada a ser uma igreja da visitação. Não pode ser parte do problema das competências, menospreços e divisões de uns contra os outros. Uma porta da solução, espaço onde sejam possíveis o respeito, o intercâmbio, o diálogo. A pergunta formulada sobre o modo de comportar-se perante um matrimônio interreligioso desafia-nos quanto a esta tendência persistente que temos para a fragmentação, para separar em vez de unir. e o mescino, e o mesmo se passa com o vínculo entre nacionalidades, entre razas, entre os do norte e os do sul, entre comunidades, sacerdotes e bispos. O desafio porque até se desenvolver uma cultura do encontro numa harmonia pluriforme, recorre-se um processo constante no qual cada nova geração está envolvida. É um trabalho lento, é um trabalho árduo, que exige querer integrar-se e aprender a fazê-lo. e o requisito necessário para a construção de um povo em paz, justiça e fraternidade, para o desenvolvimento da convivência social e a construção de um povo onde as diferenças se harmonizam dentro de um projeto comum. Tal como Maria caminhou para a casa de Isabel, assim também nós da Igreja, temos que aprender o caminho frente a novas problemáticas, procurando não ficar paralisados por uma lógica que contrapõe, divide, condena. Põe-vos ao caminho e busquei uma resposta para estes desafios, pedindo a assistência segura do Espírito Santo. Ele, o Maestro, ele é o Mestre capaz de mostrar os novos caminhos a percorrer. revivemos, pois, a nossa chamada vocacional. Façámos-lo sobre este magnífico templo dedicado a Maria e que o nosso sim comprometido proclame as grandezas do Senhor e alegre o espírito do nosso povo com Deus, nosso Salvador. Encha de esperança, paz e reconciliação o vosso país, o nosso querido Moçambique. Peço a vós, por favor, que rezeis e façais rezar por mim, que o Senhor vos abençoe e a Virgem Santíssima vele por vós. Obrigado. Aplausos 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 Senhor da Mestre, Pastor do Ribaño, façai resonar em nossos ouvidos o vosso forte e suave convite. Vem e segue-me. Derramai sobre nós vosso espírito, que ele nos dê sabedoria, para ver o caminho e generosidade para seguir a vossa voz. Senhor, que a Mestre não se perca por falta de operários. Despertai as nossas comunidades para a missão. Ensinai a nossa vida a ser serviço. Fortalece os que querem dedicar-se ao reino na vida religiosa e sacerdotal. Senhor, que o rebanho não pereça por falta de pastores. Sustentai a fidelidade dos bispos, padres, diáconos. Dai perseverança aos nossos seminaristas. Despertai o coração dos nossos jovens para o ministério pastoral na vossa igreja. Senhor, da Mestre, pastor do rebanho, que amai-nos para o serviço do vosso povo. Maria, amada igreja, modelo dos servidores do Evangelho, ajudai-nos a responder sim. Amém. Pai nosso que estáis no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, o vosso reino, seja a fé, a vossa vontade, a sinadeira, a sinadeira, como no céu, o pão nosso, e cada dia, nos dá e hoje, nos dá e hoje, perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixe cair em tentação. Pai livrai-nos, Pai livrai-nos, e não o mar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor Deus que inspira, eleva o bom termo, os santos propósitos, os acompanhe sempre com a sua graça para viver-lhes fielmente a vossa vida consagrada. Ele faça de vós no meio dos homens sinal e testemunho da caridade divina. e lhe confirme para sempre no céu os laços com que vós uniu a Cristo na terra. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Viva Papa Francisco, Viva nosso pastor, com ele construamos a paz, a esperança e o amor. Temos as paz, pois somos irmãos, Rei Jesus salvador. Viva Papa Francisco, Viva nosso pastor, com ele construamos a paz, a esperança e o amor. Temos as mãos, nós somos irmãos, em Jesus salvador. Francisco nos apela, construa o porte de fraternidade e reconciliação. O Papa nos ensina ao encanto, ao divino, com o irmão. Viva Papa Francisco, viva o nosso pastor, com ele construamos a paz, a esperança e o amor. Temos as mãos, nós somos irmãos, em Jesus salvador. Viva Papa Francisco, viva o nosso pastor, com ele construamos a paz, a esperança e o amor. Temos as mãos, nós somos irmãos, em Jesus salvador. Francisco é o profeta de um mundo melhor, de acolhimento e de adesão. Viva Papa Francisco, viva o nosso pastor, com ele construamos a paz, a esperança e o amor. Temos as mãos, nós somos irmãos, em Jesus salvador. Viva Papa Francisco, viva o nosso pastor, com ele construamos a paz, a esperança e o amor. Viva Papa Francisco, viva o nosso pastor, com ele construa o nosso pastor, com ele construa o nosso pastor, com ele construa o nosso pastor. Viva Papa Francisco, viva o nosso pastor, com ele construa o nosso pastor, com ele construa o nosso pastor, com ele construa o nosso pastor. Viva Papa Francisco, viva o nosso pastor, com ele construa o nosso pastor, com ele construa o nosso pastor, com ele construa o nosso pastor. É Jesus amado Eu vou tocar Ou mesmo Ou mesmo Devagar Viva o Papa Francisco Viva o nosso pastor Com ele construamos a paz A esperança e o amor Temos as mãos Somos irmãos Em Jesus salvador Viva o Papa Francisco Viva o nosso pastor Com ele construamos a paz A esperança e o amor Temos as mãos Somos irmãos Em Jesus amado Francisco nos apela Cosa impone E fraternidade E reconciliação O Papa nos ensina A vencer A vencer Com o irmão E Papa Francisco Viva o nosso pastor Com ele construamos a paz A esperança e o amor Temos as mãos Somos irmãos Em Jesus salvador Viva o Papa Francisco Viva o nosso pastor Com ele construamos a paz A esperança e o amor A esperança e o amor Temos as mãos Somos irmãos Em Jesus salvador Francisco Francisco é um profeta De acolhimento E de acolhimento E de acolhimento E de acolhimento O Papa nos ensina O Papa nos ensina Por respeito A atenção Com o irmão Viva o Papa Francisco Viva o Papa Francisco Viva o nosso pastor Com ele construamos a paz A esperança e o amor Temos as mãos Somos irmãos Em Jesus salvador Viva o Papa Francisco Viva o nosso pastor Com ele construamos a paz A esperança e o amor Temos as mãos Somos irmãos Em Jesus salvador Viva o Papa Francisco 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 Jada em 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 Jada Amém. 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 Amém.